Legal. E aí a gente chega aqui, onde está atualmente esse projeto? Então ele está na Comissão de Constituição e Justiça, tá? Ele está lá no Senado e vai começar a andar agora, segundo as informações, que vai começar a funcionar as comissões. E hoje ele está lá, o relator é o senador Espírito de Alminha aqui de Santa Catarina, ele já teve uma audiência pública antes da pandemia e ele vai correr nas comissões no Senado. Com certeza vai ter muita pressão, né? Eu não tenho dúvida de que vai ter muita pressão. Vai ter muita pressão e tem que ter muita pressão mesmo. Inclusive nós aqui no canal, no Pedrosa Previdente, já elaboramos aí uma petição indefesa, né? Sem idade mínima, sem sistema de pontos, né? Sem idade mínima e sem sistema de pontos, né? E que se garanta, e que se mude a forma de cálculo também da aposentadoria. Então isso é o que a gente vai fazer, vai fazer pressão. E vai ser aprovado esse ano? Vai ser aprovado? Não, não vai ser aprovado. Eu diria assim que 2021, 2021, tá? 2021, ele vai ser aprovado no Senado. Porque são devagar, né? Então vai passar nas comissões, vai ter muito debate, vai ter audiências públicas e aí eles vão aprovar no Senado. Então 2021 aprova no Senado, daí vai para onde? Vai para a Câmara, né? Vai para a Câmara dos Deputados, tá? Câmara, né? Câmara, tá? Câmara é Câmara. Agora me deu um branco aqui. Não é Câmara dos Deputados, né? Tá certo? Deputados lá. E aí o que acontece? Eles vão começar a discutir tudo de novo. Então isso aqui vai ficar para 2022. 2022 corre risco de ser aprovado isso aqui. 2022 é bom. Por quê? Porque é ano eleitoral. Então os deputados federais, eles ficam muito sensíveis. Eles ficam muito sensíveis ao clamor público. Então se tiver pressão, mobilização e coisa e tal, eles vão dizer, nossa, opa, se nós aprovar esse negócio assim, vai criar uma... Não é popular isso. Vai ficar antipopular. É uma medida, é uma lei antipopular. Então o que acontece? Eles ficam mais sensíveis porque todos eles querem permanecer, eles querem manter lá a boa, a boa, né? O trabalhinho legal deles lá, né? Eles querem isso. Então eles vão precisar de voto. Então pode ser que a gente tenha ainda uma chance, pode ser ainda que o trabalhador, que os sindicatos organizados, as federações mobilizados façam a pressão e sensibilizem para que seja colocado regras obedecendo a medicina do trabalho. Só isso. Regras que considerem as NRs, as normas regulamentadoras que já estão colocadas. Só isso. Se eles seguirem isso, pronto, já vai modificar tudo, já vai alterar tudo aí, tá? Então, está em aberto o campo. Isso que eu acabei de falar para vocês está em aberto, né? E vamos aí nos mobilizar para que tenha pressão. Já tem três propostas de emenda lá, né? Logo quando foi, já colocaram três propostas de emenda. Uma emenda tem boa chance de ser aprovada, que é o pedágio de 50% do tempo que faltava em 12 de 11 de 2019, tá? Então, aqui tem um pedágio. Então, como é que funciona esse pedágio? Deixa eu colocar aqui. Como é que é? Essa vai ser aprovada. Essa emenda, ela vai ser aprovada. Por quê? Porque eles criaram uma regra de transição de 86 pontos. A única regra de transição que tem na aposentadoria especial é de 86 pontos. E lá na aposentadoria comum tem uma regra de pedágio de 50%, né? Para pegar, para contemplar aqueles que estavam há 23 anos, né? 23 anos, que faltava 2 anos. Então, esse pedágio de 50% vai contemplar aqueles que estavam ali há 2 anos, né? Que estavam há 2 anos de fechar a regra. Fechar o quê? 2 anos de fechar 15, 2 anos de fechar os 20, e 2 anos de fechar os 25. Tá certo? Então, eles vão pagar um pedágio de 50%. Então, vou pegar aqui um exemplo de uma aposentadoria aqui. Vou pegar aqui a aposentadoria de um eletricitário aqui. Ele vai trabalhar aqui. Ele vai trabalhar mais 2 para fechar os 25, e mais 1 aqui de pedágio. Então, esse 1 aqui é de pedágio, certo? E 2 anos sem idade mínima. Então, esse pedágio de 50% contempla que por 2 anos não vai ter a idade mínima, tá? Não vai ter a idade mínima ali, tá? Essa é a regrinha aqui do Paulo Paim, lá do PT. E já passou batido lá, já pegou a simpatia, né? Já pegou lá a simpatia. Por quê? Porque simplesmente eles copiaram a regra do pedágio de 50% da comum, jogaram para cá. Então, vai beneficiar aqui muita gente essa regra aqui, tá? A outra regra, a outra proposta que tem, aí já é mais do cálculo da aposentadoria, né? Porque eles estão querendo aqui, ó, que sejam utilizadas as 80 melhores contribuições, que tem um período de transição também da forma de apurar o cálculo. Então, hoje, né, deixa eu colocar aqui para nós entenderem. Então, eles estão colocando lá que é de 80%, 90%, e só a partir de 2025 é que ficaria o 100%. Então, agora eu vou responder para você o que que seria, como é que é a forma de cálculo da aposentadoria, porque isso já está regulamentado, e o Projeto de Lei Complementados 245 não toca nisso. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram, aí você vai ver o tanto que é cruel, né? Eles fizeram o seguinte, como é que vai ser feito o cálculo? Vai ser pegado todas as contribuições, 100% das contribuições, aqui é onde tem a proposta da emenda. Eles vão pegar todas, 100% das contribuições, contado desde julho de 94, até a data que deu entrada no benefício, né? Então, vai pegar todas, não vai descartar nenhuma. Você sabe que antes da reforma da Previdência, era descartada as 80% menores. Isso fazia com que a média ficasse para cima. Agora, 100%, a média fica para baixo. Então, só aí o cara já perde 10%, 12%, 15% da média. Então, o que que essa regra, o que que essa emenda está querendo? Essa emenda está querendo que tenha uma transição aqui, que comece com 80%, depois passe para 90%, então não é 100%, seria 80%, 80% seria bom, 90% já começa a ficar ruim, e só a partir de 2025 é que entrasse em vigor a regra de pegar os 100%. Então, essa é a questão. E como é que é? Não altera muito, por quê? Porque o ruim, o ruim dessa forma, é o redutor de 60%. O redutor de 60%, que esse vai permanecer, né? Então, o que que acontece? Como é que é feita a forma de cálculo? Vamos colocar aqui. A forma de cálculo, que está definida hoje, vai pegar 100% das contribuições, em cima desse 100%, em cima, nessa base de 100%, aplica um redutor de 60% e acresce mais 2% para cada ano que você trabalhar acima de 20% no caso dos homens e acima de 15% no caso das mulheres. Então, essa é a forma de cálculo. Ela é cruel. Você já sentiu que o negócio não é bom? Por quê? Porque vai reduzir, vai reduzir. Você não vai, você vai se aposentar e não vai receber a remuneração que você estava recebendo na DER. Você vai perder muito. Vamos imaginar aqui uma média de 4 mil reais. Vamos dizer que a média, 100%, deu 4 mil reais. Vamos imaginar aqui um trabalhador que se aposentou aqui, conseguiu fechar a regra aqui, trabalhando 30 anos. Então, quanto tempo ele trabalhou mais que 20? Trabalhou 10. Então, isso aqui vai resultar em mais 20%. Então, veja bem, vai juntar aqui o 60, o 20 e ele vai ganhar 80% da média de 100%. Então, ele vai ganhar aqui 80%, 3 mil e 200 reais. Então, veja bem, há uma perda de 800 reais. Estão compreendendo? Compreendendo o quanto que é cruel, o quanto que é desumano isso aqui? Isso aqui não está contemplado no projeto de lei complementar do ano 45. Não tem nem nada nisso aqui. Então, teria que ter uma mobilização muito grande para alterar alguma coisa, para extrair, para recuperar o espírito da aposentadoria especial. Naquele sentido que eu falei, ou de compensação, compensação seria na forma de cálculo, ou na prevenção. Se na prevenção não pode ser alterado, então que se mexa na compensação, que seja uma forma de cálculo que seja diferenciada das demais da aposentadoria comum. E essa aqui é a regra, é a mesma das aposentadorias comuns. É a mesma regra, não tem diferença. Então, não há diferenciação nenhuma de aposentadoria especial com aposentadoria comum. É só uma regra maior. Então, veja bem aqui, daria uma perda de 800 reais. Então, vai ganhar 3 mil e 200 reais. Como assim? Ou seja, você trabalha mais exposto à integridade física e à vida. Você joga a sua saúde no lixo. Você compromete a sua saúde. Você perde a sua qualidade de vida. Você compromete a sua velhice. Você vai entrar na velhice doente. Ou seja, cara, é bem fácil de você imaginar o quanto que esse negócio não é bom. E aí vai ganhar menos ainda. Ou seja, quando você vai ter maiores necessidades por remédio, por consulta médica, por tratamento, ou por outras coisas que você vai ter que comprar diferenciada, que é questão da alimentação e etc e tal, onde você precisaria, no mínimo, manter a sua renda, que é a renda que você estava ganhando quando trabalhava, você não vai manter, porque você vai ganhar menos. Você já vai sair perdendo. Sem considerar que a cada ano que passa, você vai perdendo o poder aquisitivo. Por quê? Porque o reajuste das aposentadorias que são acima de salário mínimo, elas vão perdendo a proporcionalidade com o salário mínimo. Por exemplo, se quem se aposentasse hoje, né, pegasse aqui R$4.000,00, se a gente for dividir por R$1.100,00, esse trabalhador iria ganhar 3,63 salário mínimo. Daqui a 10 anos, ele não vai estar ganhando 3,63 salário mínimo. É muito provavelmente que ele vai estar em 2,8, 2,5 salário mínimo. Ou seja, comparando com o salário mínimo, a aposentadoria, ela sempre vai descendo uma escada. Ela vai descendo uma escadinha ano a ano, ela vai descendo uma escadinha. Quanto mais longa, maior é a queda, a perda do poder aquisitivo. Legal? Muito bem. Chegando aqui no final, vem a pergunta, o que você deve fazer? Vem a questão aqui, o que fazer? Eu já vou responder as questões. O que você deve fazer diante desse quadro? O que você deve fazer diante desse quadro? Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai verificar, analisar. Você tem que ter na mão a sua situação. Você vai verificar o seu mapa. Eu gosto da palavra mapa, porque você vai entender. Você tem que ter um mapa previdenciário. Ou seja, qual é a sua situação? Onde é que você está? Onde é que você está? Mapa serve para orientar. Você sabe o seu mapa? Se você não tem um mapa, você está perdido. Porque todos nós temos um mapa na nossa cabeça, onde é que a gente mora, onde é que a gente trabalha, qual é o melhor caminho que a gente tem que fazer para sair de um ponto A, para chegar no ponto B. A gente tem um mapa de localização. Agora, a previdência social, o que você tem que fazer para não cair nas armadilhas? Qual é o caminho que você tem que fazer? São várias as opções. Você precisa ter um mapa. Então, você precisa saber, você precisa ter um mapa previdenciário, onde você vai entender onde é que é o seu ponto A. O seu ponto A é atual. Onde é que você está agora? E aí, sabendo qual é a sua realidade atual, o que é a sua realidade atual? É quanto tempo de serviço você tem? Qual é a sua renda mensal inicial agora? Quanto é que dá o valor que você contribui? Se fosse fazer um cálculo agora, quanto que daria isso? Então, exatamente, tem a ver com o valor da sua renda e tem a ver com o tempo de contribuição. Tem a ver com o tempo que você consegue juntar. E tem a ver com a sua idade. Tudo esses três pontos têm que estar relacionados. Porque aí você começa, com base nisso aqui, você começa a projetar o seu ponto B. O seu ponto B. O que é o seu ponto B? É onde você quer chegar? É até quanto, até quando. Ou seja, você começa a responder. Quando, quando, até quando, quando, quando. Qual é o tempo que você vai trabalhar? Qual é o valor que você vai ganhar? Qual é o valor que você vai ganhar? Então, o quando, o quanto, tem a ver com o tempo aqui que você vai ter que percorrer. Você vai ter que percorrer um caminho para sair do ponto A para chegar no ponto B. O que você não pode fazer é chegar no ponto C. E é ruim. Ou seja, se você não planejar, tem um buraco aqui e você vai bater no ponto C e não vai chegar no ponto B. O ponto C é ruim pra caramba. É isso que eu estou falando. Se você não planejar nada, você vai chegar no ponto C. O ponto C é uma vida miserável na aposentadoria. Me desculpe falar. Sou bem frango e sincero. Estou aqui para ajudar, para dar um alerta em você. E não é eu que estou falando. É a forma de cálculo da aposentadoria. As regras atuais vão jogar uma massa de trabalhadores numa vida muito miserável lá na terceira idade. Uma velhice muito triste, com choro e ranger de dentes. Então é preciso você primeiro saber isso aqui para você se planejar. Tem como sair, Pedrosa? Tem. Tem como se salvar? Tem. Tem como aliviar? Tem. Então é isso que você deve fazer. É isso. Por isso que a gente faz as lives. Por isso que a gente passa a informação. Por isso que a gente faz análise. A gente não só passa a informação, mas eu estou fazendo uma análise. A segunda coisa que você deve fazer é tentar ver o quanto que você consegue fazer para chegar lá ou se enquadrar numa regra na data de 12 de novembro de 2019. Então mesmo que seja aposentadoria comum, é o melhor negócio que você tem que fazer para não cair aqui na nova, cruel, desumana previdência social. Então se você pegar a aposentadoria comum aqui convertendo o seu tempo especial juntando com algum outro tempo comum que você tenha, é a melhor situação que você deve ter. Não tenho dúvida disso. Inclusive tem vários vídeos no canal, live que eu já fiz a respeito disso. E a terceira coisa que você deve fazer é se mobilizar. Se mobilizar como categoria. Você é vigilante? Então tem que encher o saco lá do sindicato, da federação. Você é profissional da saúde? Tem que mobilizar. É profissional da área de alimentação? É metalúrgico? É eletricitário e tal? Tem que mobilizar. Por quê? Porque ninguém está falando nada do projeto de lei complementar de 255 e ele vai ser a salvação para poder alterar o que já foi regulamentado no projeto original da reforma da previdência. Porque ele é um projeto de lei complementar a Constituição. Então ele tem o poder de alterar. Ele tem o poder de remodelar, de reformular, de criar uma distinção baseado na medicina do trabalho. Legal? 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 O que é isso?